11, 12, 12, cadê o 13? Não tem 13, tá vendo? Fala galera, você mudou mais uma semana galera, que Deus abençoe da sua semana, muito trabalho galera, muita saúde Cuide do seu corpo, da sua mente galera, mais uma semana, graças a Deus galera, graças a Deus, mais uma semana Uma Ferrari e uma Lamborghini, isso aí, rico é rico né, não anda de Toyota né, é isso aí Ferrari e uma Lamborghini, logo de manhã, 9 horas da manhã Galera, segundo, ó, lista atualizada galera, vou colocar a lista atualizada Com os três aplicativos de freelancer, pra quem não sabe o que é freelancer Se você é fotógrafo, marceneiro, bombeiro É, qualquer tipo de serviço que você faça aí galera, freelancer Tá, você pode oferecer esse serviço, eu vou colocar os aplicativos hoje na lista, beleza? E vou soltar listas, vão ser quase 111 galera Oportunidade de trabalho, que você vem morar nos Estados Unidos 111 oportunidades de trabalho pra você trabalhar galera Vem pra cá e já começar a trabalhar Crie seu IT number e crie também a sua empresa pra você usar nessa lista São só 30 dólares, é um investimento que eu já vendi pra 80 pessoas aqui São 80 pessoas que eu já vendi nos Estados Unidos Galera, a lista é excelente, não tem um, não tem um que reclamou da lista Não tem um, tá? E além da lista, ela informa, ela ajuda você também A você criar, a você usar o macete do IT Pra você poder usar os aplicativos de entrega, valeu? Tá na lista o macete do IT number Ah, Diogo, eu não sei como é que faz o macete Compra a lista, tá no topo da página da lista, valeu? Galera, número 13 Número 13, vou falar uma coisa pra vocês interessante, tá? Se você faz entrega que nem eu, que vai em prédios Ou também que pega avião também, algumas vezes no ano Galera, o número 13, tá? É um número supersticioso aqui nos Estados Unidos Antes de eu falar porquê Tá super... Ah, vou... Tá até que esticando no meu celular Superdição em torno do número 13 Conhecida como trisca, defobia Tem raízes, contextos históricos e culturais aqui nos Estados Unidos, beleza? Se origina de mitologia nórdica, tá? Deixa eu ver aqui Onde 12 deuses estavam tendo banquete Numa cidade aqui, a Valha, tá? E o décimo terceiro deus provocou o caos, beleza? É a mesma história, é a mesma história Quando Jesus estava na Santa Ceia, tá? Com 12 apóstolos E chegou Judas, que é o décimo terceiro apóstolo E ferrou a porcaria toda do cristianismo Judas, galera, era o décimo terceiro, tá? Que fez tudo o que fez Se você sabe da história do Judas Se você não sabe quem é Judas Vai no Google, tá? E dá um lá, o Judas Quem é Judas, décimo terceiro Então você sabe que o número 13, galera É o número do azar, beleza? Por que que eu tô falando do número 13, galera? Porque nos prédios Nos prédios e no avião Aqui nos Estados Unidos O número 13, galera É cortado, beleza? Porque eles são supersticiosos Aqui, o americano É supersticioso Tá? E não gosta do número 13 Se você for nos prédios, tá? Não são todos Mas antigamente Quase todos os prédios Dos Estados Unidos Não tem o décimo terceiro andar Igual também o avião Você voa de avião Pula do número 12 Do assento 12 Para o assento 14 Mesma coisa aqui nos prédios também Quando eu vou entregar Não tem o número 13 Vai do número do andar 12 Para o andar décimo quarto O andar 14 Beleza? E eu tava ontem Perguntando pra minha esposa Por que não tem o número 13 aqui? E ela começou a me explicar Tá? Isso é uma superstição Que o americano tem Que é o número do azar Tá? Por que isso? O número 13 Não preciso falar de quem é, né? Quem vota 13 é o quê? E tem o número E tem a cor vermelha A cor vermelha é o quê? A cor vermelha, galera É a cor do diabo Do diabo Ah, Diogo É a cor do comunismo Não É a cor do calça apertada E o número 13 é o quê? Sexta-feira 13 é o quê? É o dia do azar Número 13 aqui nos Estados Unidos É o dia do azar É o número que eles não gostam E por que o 13, galera Está influenciado No partido das trevas Não é partido dos trabalhadores, galera É partido das trevas, tá? O número 13 influencia, galera A superstição aqui nos Estados Unidos Ninguém aqui gosta do número 13 Então tu vê pela parte bíblica Judas Iscariote Aquele vagabundo Que declarou que Jesus Que pegou por poucas moedas de ouro Falou que Jesus era o cara E entregaram Jesus A Pilates, né? Então o número 13, galera É um número aqui Que os americanos não gostam Calma que eu vou fazer uma entrega agora E vou continuar falando Número 13 Hoje Que dia é hoje? Não sei se hoje é dia número 13, não Graças a Deus não é mais número 13 Hoje é dia 15 já, né? Mas número 13, galera É isso Vou fazer uma entrega aqui No prédio, tá? Onde também Vou ver se desse prédio aqui Tem o terceiro andar O décimo terceiro andar ou não E eu vou tentar gravar pra vocês Mas a maioria dos prédios, galera E os aviões aqui nos Estados Unidos, galera Não existe Número 13 Ah, Joe Você tá falando besteira Então você Daí da sua casa Dá um Google Porque Não existe prédio, tá? O décimo terceiro andar Ou aviões Com a décima terceira Poltrônica O mistério por trás da ausência da fileira número 13 Você já reparou na numeração dos assentos de um avião E percebeu que a fileira número 13 está faltando? Em muitas culturas O número 13 é associado ao azar Por isso A maioria das companhias aéreas Prefere evitar alimentar as superstições de seus clientes E opta por remover o número dos planos de assentos Esta é uma prática seguida por muitas companhias aéreas ao redor do mundo Reconhecendo as superstições em torno do número O medo irracional do número 13 é conhecido como Triscaidecafobia Boa viagem a todos Olha só pra falar pra vocês, ó Onze Doze Doze Cadê o treze? Não tem treze, tá vendo? É legal, é muito engraçado, né? Muito engraçado, muito engraçado Treze é azar Treze, partido das estrelas Vira aí que o número treze no elevador Acabei Saí do elevador Gravei com vocês, tirei foto Tá vendo aqui o elevador, galera, não tem O número treze Mesma coisa com os assentos, já havia Não tem, galera, treze Pula do treze Pula do doze, já Pula do quatorze Também Pesquisei outras coisas também Vou olhar aqui porque não tem como, galera É muita coisa Sexta-feira treze também, tá? Cultura de filme também Música também Todas essas porcaria também Eles vêm com o número treze Eu perguntei Se o número treze também é o número do demônio Também O Google não voltou nada também Mas eu acredito que seja Porque o partido das trevas Usa a cor vermelha Da costa apertada, tá? Jogos de azar também E cassinos também Número treze Muitas vezes Número treze também Aqui o cenderado Um número azarado Beleza? As pessoas não usam o número treze Em cassinos Os jogos de azar E aviões também, tá? Número treze também No acento Auxileira, beleza? Número energia Número treze também Pode ser visto como um número Representa transformação E mudança Só se oculta pior Né? Transformação e mudança Só se oculta pior Perguntei também Se o número treze O que tem o número treze a ver Com o PT, beleza? Aqui diz que O número liberado O número liderado Por Luiz Nassim E o da Silva Número treze Escolhido por número Oficial do partido Para urnas eletrônicas Que morna uma ligação Direto com superstições Ou crenças, tá? Com o número treze O número treze, galera É um número merda Por isso que eu falo Doze mais um, tá? Doze mais um Beleza? Eu tenho decidido Alguma coisa Com o diabo satanismo Claro que não Superdição geral Tá? O número treze É frequentemente usado Considerado azarado Em muitas culturas ocidentais Beleza? Culturas ocidentais, galera Tipo Brasil Estados Unidos Europa, beleza? Agora as culturas As culturas asiáticas Com o comunismo Os vermelhos E acredito também Que eles usam o número treze Com algum tipo aí De ligação Entre as cores, tá? E há também A política, beleza? Mitologia e religião Algumas tradições Religiosas e mitológicas Número treze Associado a eventos negativos, tá? Com personagens traiçoeiros Como Judas Na última ceia Com Jesus, beleza? E quando ele traiu E entregou Jesus, beleza? Pilates, beleza? E isso também Não traduz Em uma conexão direta Com o satanismo, beleza? O satanismo moderno Blá, 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 blá Doutora pop Em filmes e livros de terror Número treze Pode ser usado também Para criar uma atmosfera Assustadora Ou misteriosa Como a gente vê no filme Sexta-feira treze Fechado? Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui Mais uma ordem aqui Para a gente pegar a ordem aqui A gente pega a ordem aqui Aí perguntei Eu fiz mais perguntas também Esse número treze Ele diz lá Traição de desobediência Beleza? A última ceia A presença de treze pessoas Na última ceia A presença de treze pessoas Na última ceia Onde Judas Escariote O décimo terceiro participante Traiu Jesus Associa número treze A traição Treze, galera Não votem nessa mesa Você votou um treze Porque você é um traidor Da pátria Desobediante A ordem E o progresso É isso aí Rebelião Está aí Está na Bíblia Está na Bíblia Em Génesis 14, 4 Os reis da terra Rebelaram-se contra Quedulauné No décimo terceiro ano Associando O número treze A desobediência E rebelião Beleza? Aqui fala também Sobre transformação E inovação espiritual E inovação O número treze Também pode ser visto Também como número De transformação Númerologia bíblica Que muitas vezes É dois números A única Ciclos de mudança Alguns estudiosos Da Bíblia Vem número seis Com o número De mudança Ou transição Indicando ponto De virada importante Ou um novo começo Só se for um novo começo Pro inferno Que é esse que o Brasil Está sendo levado Pro inferno Tá? Simbolismo complexo Número três Importante Possui um simbolismo Complexo na Bíblia Ele pode ser visto Também como maneira negativa Onde Judas Entregou Jesus Beleza? Ou um número De azar Ou rebelião Conta de maneira positiva O número De transformação Em naves de começo Não sei aonde Não sei aonde Galera O número treze É uma merda Por isso que aqui Ninguém usa o número treze No elevador Eu sei que você nunca Prestou atenção nisso Então vá Presta atenção No elevador Não existe o número treze Eu li aqui também No Google Quando existe o número treze Nos prédios Eles acumulam caixas Eles colocam também Coisas Pro prédio Entendeu? Mas eles não alugam Galera O número treze Para as pessoas Eles colocam lá Qualquer outro tipo de coisa Ou fica fechado Tem um bloco de cimento Whatever O que você quiser achar Que é melhor Mas eles não alugam Galera O número treze Ninguém Perguntei também Se nos prédios No World Trade Center E no Empire State Tinha o número treze Eles falaram Que tinha lá O décimo terceiro andar Mas eu acredito Galera Que o décimo terceiro andar Lá Seria também Só para colocar coisas Também Caixas Ou coisas Que o prédio Que o prédio Necessita Para usar Beleza Coisas do escritório Ou coisas Sei lá Banana Qualquer tipo de coisa Mas eles não alugam Galera O número treze Para as pessoas Para office Ou para empresa O número treze Galera Aqui É um número aqui Que ninguém gosta Eu não sabia disso Eu sei que preste atenção Nos elevadores Mas eu nunca percebi Que o treze Estava lá Eu nunca entreguei Para o número Nunca entreguei No décimo terceiro andar Sempre foi para o doze Sempre foi para o vinte Sempre foi para o andar Quarenta Ou andar cinquenta Mas o número treze Como eu mostrei Para vocês hoje Galera Aqui É um número aqui Que ninguém gosta Número supersticioso Azarento E é por isso que o Brasil Galera Está indo Do jeito que está Aqui é o número treze Galera É o número de azar E a cor Que representa O treze É o número do capiroto Eu vejo que muitos artistas Hoje Pop Americanos Tentores Tentores Hip hop Você vê que eles Usam muita roupa vermelha O que galera Usa roupa vermelha Porque Representa Galera O cara Que bora lá embaixo Não o nosso deus Todo poderoso Que vive nos céus Representa O cara Que vive na linguagem Se você Vê os shows De hip hop Ou shows De música Você vai ver Que muitos estão vestidos Galera Com o vermelho E muitos fazem isso Beleza Muitos fazem isso Muitos fazem isso E significa o que Galera Não vou nem falar Então Esse galera É a tradição do número treze O número de azar O número no qual Está enfiando o Brasil Ladeira abaixo No que o Brasil Representa o mundo O Brasil galera É um país muito grande E o número treze Está cobrando imposto Sobre imposto Sobre imposto Você tem que trabalhar Seis meses Só para pagar Seus impostos No Brasil Galera O número treze É um número satânico Diabólico Horrível Tá E não é usado Galera Nos Estados Unidos Pesquisem O chá de GPT Tá Eu ouvi disso Da minha esposa Ontem à noite Eu comecei hoje De manhã Já procurar Saber Que a importância Do número treze Nos Estados Unidos É um número de azar Tá É um número horrível Por isso que o americano Não usa o número treze Galera Pelo amor de Deus Não vote Mais no treze Tá Não vote Não treze Preciso falar Mais alguma coisa Vai no Google Pesquisa o número treze Nos Estados Unidos E vai falar Para vocês Galera Isso aqui Não é uma história Que eu estou inventando Isso é Galera A minha esposa Me contou ontem Por que que não existe No outro Tá E é isso aí Galera Vamos que vamos Uma boa semana Para vocês Deixe o like Galera Compra a lista O Venom Tá O Venom O Venom Estou embaixo Aí O meu Paypal Também Se você quiser Comprar a lista Galera Trinta dólares Baita investimento Para você Começar A respirar E parar De ficar morrendo Com todos os outros Galera Eu recebo Trocentas Mensagens De pessoal Ah Diogo Eu quero comprar Aí Eu quero comprar Eu quero alugar Conta Compra a minha lista Lá Minha lista Ensina a você Como é que você Pode criar essa conta Usando a tina Para de ficar Alugando Com todos os outros Pagando Cento e cinquenta dólares Véio Cento e cinquenta dólares Para uma pessoa Que você não conhece Outra ordem Dei Dei Gosto Isso é boa Mas enfim Comprar a lista Galera Alimenta Usa a lista Alimenta Trabalhe Com a lista Eu vou atualizar Hoje a lista Galera Com o aplicativo De freelancer Você é fotógrafo Marceniro Carpinteiro Você coloca lá No seu perfil As pessoas Podem te contratar Direto Nesse aplicativo Galera Eu aprendi isso Com o documento Você aprende Tanta coisa Boca a boca Com o americano Galera Eu bato muito Com o americano Meus maiores amigos Que são americanos Eu tenho Um amigo Talvez brasileiro Um talvez Tá com depressão Moleque Tá na merda Maluco Fábio Tá Desapareceu Meus maiores amigos São americanos Porque galera Eu aprendo Do que eles Sabem Que eles podem Me ensinar Valeu Por isso que eu digo A vocês Conversem com americanos Porque galera Eles sabem Muita coisa Muita coisa Que a gente não sabe Eles moram aqui Cresceram aqui Foram criados Aqui Que os caras sabem Galera É isso aí Vocês querem Salve Vocês querem Salve Galera Tamo junto Boa semana Pra vocês Se tiver alguma dúvida Vale no Instagram Também Que a gente bate Um papo Com vocês Meu querido Prazo Tamo junto Próximo